Ei, você que tá desesperado achando que vai precisar de um milagre pra conseguir ver todo o conteúdo do Enem até a data da prova. Segura aí, não precisa de milagre nenhum. Muita gente vem nos perguntar, ai me salva, vale a pena estudar toda essa matéria e não dá tempo e eu tirar uma nota ruim. Não é melhor eu desistir e tentar no próximo ano? Gente, eu preciso falar uma coisa muito séria pra vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês sejam bem seguros de qual é o porquê de vocês. Agora em junho ou em qualquer momento do ano, por que vocês vão fazer esse sacrifício de estudar, seja pouco, seja muito, até a prova? Qual é o objetivo de vocês? Esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam hoje mesmo. Pensar assim, eu quero estudar porque eu quero entrar na faculdade de tal ou... Eu quero estudar porque eu acho que esse ano não vai dar pra entrar, mas eu quero já me preparar pra ano que vem. Ou eu quero estudar pra enfrentar o Enem mais preparado, porque eu sou treineiro. Independentemente de qual for o seu objetivo, é bem importante que vocês tenham ele super claro. Se for presquisa, escreve lá num post-it, cola na parede, deixa ele existindo perto de vocês. Por quê? Porque quando bater aquela desmotivação, aquela bad vibe, tipo, ah, não aguento mais estudar, que saco, vocês olham praquilo e lembram, isso que eu tô fazendo tem um motivo. Quem não começou a estudar até agora, ou provavelmente não descobriu o seu motivo ainda, o que tá tudo bem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Ou porque, ah, eu quero, eu sei que eu quero entrar na faculdade, mas essa coisa tá tão longe, vai demorar tanto tempo pra acontecer, não sei se eu sou capaz, não sei se isso é pra mim e tal. Pra essas duas coisas, eu tenho conselhos diferentes. Pra quem ainda não entendeu muito bem, ah, meu objetivo é esse, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso, que precisa dessa média, que tem esse objetivo, o meu conselho é, para, pensa, conversa com seus pais, conversa com seus amigos, o que que faria mais sentido pra você dar esse passo agora, se vale a pena realmente você passar por esse estresse sem saber exatamente qual é o objetivo. Pra quem já sabe o seu objetivo, ah, eu quero fazer esse curso, mas parece meio longe, vamos aproximar? Vamos entender que talvez o primeiro passo pra esse estudo acontecer, e o primeiro passo pra esse objetivo se concretizar seja você mesmo entender que ele é possível, ele é plausível, ele faz sentido com a sua vida, e ele é uma coisa que você quer muito e vai conseguir fazer. Porque, assim, e isso de novo, independentemente se vocês começaram a estudar em novembro do ano passado, ou se vão começar a estudar agora, essa decisão, esse acordo que vocês vão fazer com vocês mesmos é muito importante, porque sem ele, a primeira semana vai, a segunda semana talvez, mas depois qualquer outra coisa vai parecer muito mais interessante do que estudar pra um objetivo que, sei lá, não sei se é isso que eu quero. Então o primeiro ponto é esse, é identificar o seu objetivo e deixar ele pertinho, pulsando, pra mover vocês pra frente e não deixar vocês esquecerem de por que que vocês estão fazendo esse sacrifício todo. Agora que você já sabe o que você quer e sabe que você pode conquistar isso, eu tenho um ponto-chave que vale principalmente pra quem vai começar por agora. Esse ponto-chave se chama organização. Ai, eu tenho chave de organização, eu sei que você tem que organizar. É, e não quero saber. Gente, é importante mesmo. Por quê? Se vocês não organizarem, ah, beleza, amanhã eu vou começar a estudar geometria plana. Mas eu não sei nada mais que cai em matemática, então eu não sei se estudar geometria plana vai ser suficiente. Pra ajudar vocês nesse processo, eu trouxe dois materiais que vão ser super úteis nessa jornada de organização de vocês. E eu prometo que não vai dar nenhum trabalho. O primeiro deles é o checklist de conteúdos para o Enem. Esse checklist, ele tem, eu vou mostrar pra vocês melhor, ó. Ele tem todas as matérias, com todas as sub-matérias que são importantes pra que você dê conta do conteúdo. Olhar pra essa folha, gente, é uma folha de papel. Vocês vão olhar pra esse conteúdo, vão se inteirar, ah, beleza, tô tendo noção de que isso aqui é o que me espera. Primeiro que vocês vão conseguir dar uma tirada de peso, assim, porque quando vocês enxergam tudo isso numa folha de papel, parece mais fácil do que é, né? Esse material tá no link da descrição, vocês podem baixar, ele é super gratuito, então, por favor, vão lá baixar o checklist de vocês e tenham uma noção exatamente do que que tá esperando vocês. O segundo material que eu trouxe é esse aqui. É uma apostila chamada O que estudar para o Enem em 2018? Por que que ela é importante? Além de mostrar as matérias, ela mostra a porcentagem de questões dos últimos Enems que são de cada uma das sub-matérias que estão ali no checklist. Você tem lá toda a matéria do checklist, que é toda a matéria que cai do Enem, e é esse material aqui da apostila que vai te dizer, ah, essas questões aqui são mais importantes, esses assuntos têm mais probabilidade de cair na prova. Você vai pegar essas duas informações e vai acrescentar uma terceira informação, que é, eu sei isso? Eu não sei isso? Eu sei mais ou menos? Essas três informações vão te ajudar a priorizar cada uma das matérias e sub-matérias e fazer vocês entenderem, ah, bom, beleza, eu tenho que estudar isso primeiro, depois isso, depois isso, porque a partir dessa prioridade, vocês não vão lá na frente e se perguntar, ah, será que eu tô estudando a coisa certa? Será que é isso mesmo? Será que eu não devia estar estudando outra coisa? A gente recebe muita dúvida e muito questionamento, e uma galera super frustrada, falando assim, ah, é porque eu estudo, 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 e acho que não vai ser suficiente. Quanto mais vocês se organizarem, confiarem nessa organização de vocês, mais vocês não vão precisar perder energia, tempo e vontade de estudar, noiando de coisas que vocês teriam que estar estudando. Fixa no cronograma e vai! Essa apostila também tá no link da descrição, ela é gratuita, vocês podem baixar. O que eu quero sugerir pra vocês é que vocês façam o exercício de cruzar, então, matérias que caem no Enem versus matérias que caem mais no Enem, com mais peso, que é o material dessa apostila, e aí categorizem nessas matérias que caem mais, isso eu sei, isso eu não sei, isso eu preciso, eu sei mais ou menos, eu preciso trabalhar mais. A partir dessa categorização, você vai poder escolher o jeito que você vai estudar cada uma das matérias. Por quê? Porque cada uma das matérias, dessa noção que você tem de cada uma das matérias, vai te dar uma experiência de aprendizagem diferente. O que isso significa? Se eu tenho lá Brasil Colônia, Brasil Colônia é uma matéria que eu mando muito bem, eu, tipo, estudei na escola, eu sei tudo, tá sensacional, eu vou pegar e vou direto pras questões. Eu não necessariamente preciso rever essa matéria do começo ao fim, a teoria, mas eu posso colocar os meus conhecimentos em teste pra entender qual é que é o, de fato, o meu conhecimento, entender se eu preciso revisar a teoria. Você não precisa perder tempo indo lá, vendo toda a teoria de novo, pra depois fazer o seu exercício. Sobre pular direto pras questões, eu tenho um parênteses aqui, super importante, que é assim, Ah, mas se eu for direto pras questões, eu vou errar e eu vou me desmotivar. Isso a gente recebe muito também como desabafo das pessoas que estão estudando, e eu entendo muito esse não gostar de errar, eu sou uma pessoa que não gosta de errar também. Errando, na grande maioria das vezes, é quando a gente aprende mais, porque no erro a gente fica bravo com a gente mesmo, e a gente vai atrás de entender o que a gente errou, por que a gente errou, como é que a gente podia não ter errado. Então, às vezes, nesses assuntos que a gente manda bem, é bom ir direto pras questões, porque às vezes a gente acha que a gente manda bem, mas a gente não manda bem de verdade. E às vezes a gente manda bem mesmo, isso é um baita de um impulso pra mover a gente pra frente, uma motivação pra aquele dia dos estudos. Então, essa categorização, gente, de mandar bem, não mando bem e preciso rever, ela vai ajudar vocês. Nessa primeira, então, a gente vai direto pras questões, que são mega importantes, porque quanto mais questões do Enem você fizer, mais próximo você vai ficar da prova e melhor você vai entender como ela funciona, e vai entender que não tem muita diferença de um ano pro outro. É mais ou menos as mesmas coisas embaladas de um jeito diferente. Se você não manda bem, bah, não sei nada, eu me lembro nada disso, não tem problema. Volta pra teoria, assiste vídeo-aula, lê livro, vê resumo, mas a ideia é que você consiga pegar essa matéria do começo até o fim, a teoria, e depois vá pra parte prática de exercitar. Porque essa matéria, ela não tá em nenhum canto do seu cérebro guardadinha ali, não existe. Você deletou essa matéria na escola, ou você não viu essa matéria na escola, que é uma possibilidade também. Então, a ideia é que você também selecione pra entender que matérias diferentes têm tempos de estudo diferentes, dependendo do quanto você sabe. Por isso que essa organização é tão importante, porque ela vai te ajudar a otimizar o seu tempo de estudo. E pras matérias, então, que você sabe mais ou menos, a minha sugestão é ir direto pras questões também, com um pouco menos de expectativa, e um pouco menos de chicote lá. Ah, eu não sei essa questão, realmente, eu sou um idiota. Não, gente, você já foi fazer o exercício sabendo que você sabia mais ou menos, mas também já acelerando um pouco o processo, indo já direto pra aplicação que você vai fazer essa prova. Independentemente do tempo que você estudar, esse tempo que você ficou focado e com o objetivo de aprender, muito dificilmente ele vai escapar da sua cabeça, ele não fica um tempo e some. Pra pergunta, é junho, e eu quero desistir, não vai dar tempo de ver tudo, então já perdi esse ano. O que eu tenho que dizer pra vocês é, talvez vocês não consigam alcançar o objetivo de vocês. Mas, talvez sim. Principalmente se vocês resolverem focar e entender que a hora é agora e vocês têm esse tempo e vocês vão fazer o melhor que vocês podem com esse tempo. Isso não significa não dormir, não significa não curtir a vida, não significa nada do que normalmente se tem como essa visão de gente que estudou pro vestibular. Quem vai definir os limites dos estudos de vocês são vocês. E no momento que vocês tiverem o controle sobre cada um dos passos e exatamente o que vocês precisam fazer, quando vocês acordam consigo mesmos, de acordo, eu vou fazer isso porque eu tenho esse objetivo e vai fazer sentido pra mim. E mandam ver, mandou ver. E aí ninguém vai poder dizer pra você que você não fez o suficiente porque quem decidiu o que você ia fazer era você. Ficou claro? Meio confuso isso, meio abstrato. Mas, enfim, é um pouco desse o recado. Eu queria contar pra vocês também que no terceiro ano eu fiz uma parte da revisão pro vestibular, mas eu estudei mesmo três meses e deu tudo certo, passei. Foi muito esse objetivo, assim. Foi muito sentar e entender. O que eu posso fazer nesse tempo é isso. Não tenho outra escolha. E aí se der, incrível, eu vou trabalhar pra isso. Mas e se não der, que é o meu recado principal desse vídeo, é que não existe tempo de tudo perdido. A cabeça não deleta as coisas. Não é um HD que fica cheio e vai deletando. Se vocês usarem esse tempo que falta até o Enem pra dar uma revisada, principalmente no que é importante pra vocês, quando vocês voltam pra isso, vocês voltam pra rever esse conteúdo, é muito mais fácil. Lembra da categorização? A categorização é sei, sei mais ou menos, e não sei. Se vocês tiverem mais coisas na categoria do sei, o resto vai ficar muito mais fácil. Vocês vão conseguir também ter um ano mais tranquilo. E eu acho que todo mundo aqui vai ter super capacidade de se organizar e vai ter super capacidade de acreditar em si mesmo e entender que é isso. E vai dar tudo certo. E vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês porque vocês decidiram que vocês iam fazer isso. Então é isso por hoje, galera. Galera, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, que outras coisas vocês gostariam de saber, que outras dicas de estudo vocês gostariam de receber. E deixem aí o likezinho no canal, se inscreve, aquela coisa toda, porque a gente quer muito fazer mais vídeos como esse. E a gente espera que vocês curtam muito. Então tá, beijão, pessoal! Tchau!